BANDA PH3 Vou dizer o amor que me deixou tão pouco E o seu carinho pressioniza de novo Venho até te beijar Te levar no céu Sei que seu calor estou ficando louco Procuro sempre um jeito de esquecer um pouco Venho até te beijar Te levar, te levar Lida, cuida de mim Só me faz assim Meu coração Venho até te beijar Cuida de mim Só me faz assim Meu coração Venho até te beijar Eu não sou um pouco mais de vencer em você Esse vacio sobre mim vai sofrer Eu não me livrar da dor Do seu amor, amor, amor Nesse desespero que me bate Fizer essa canção Pra expressar o meu colação De provar do meu amor Amor, 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 amor Cuida de mim Cuida de mim Só me faz assim Meu coração Entra a rua a ti Cuida de mim Só me faz assim Meu coração Entra a rua a ti É Já vem agora É Web E A CIDADE NO BRASIL